Fala, torcida Vascaína, Felipe Tio de volta na área com mais um quadro aí onde eu respondo as perguntas que vocês deixam pra mim lá no Instagram. Então, como toda vez quando eu começo esse quadro, eu vou fazer o convite pra você aí que curte Instagram, tá lá no Instagram também, seguir o nosso perfil lá, é sobrevasco__oficial, você pode seguir, você vê eu respondendo essas perguntas primeiro por lá, né? Porque eu faço nos stories e vocês veem isso de bate-pronto e também podem fazer as perguntas. Eu vou, eventualmente, uma vez por semana lá nos stories, eu deixo lá o boxezinho pra vocês fazerem as suas perguntas e aí vocês podem ter as suas perguntas respondidas lá no Instagram e depois aparecendo aqui também no nosso quadro Respondendo Perguntas do Instagram, onde eu compilo tudo que eu respondi lá pra quem é fã aqui do YouTube também poder acompanhar e a gente poder até continuar essa conversa aqui embaixo nos comentários, não é mesmo? Então, antes de lançar o vídeo, só lembrar mais uma vez, né? Se você gosta aqui do sobrevasco, pô, não esquece de curtir o nosso vídeo, assinar o canal aí caso tenha caído aqui de paraquedas. A gente tá fazendo sempre conteúdo diferenciado sobre o nosso Vascão. E se você já é fã mais antigo, gosta bastante da gente, considere apoiar aí o canal pra gente poder continuar com esse trabalho, né? Pode ser tanto lá no apoia.se barra sobrevasco, tem vários planos lá, quanto se tornando um membro aqui no YouTube. Ajuda demais e ainda consegue benefícios exclusivos. Beleza, galera? Então vamos lá, vamos começar esse Perguntas e Respostas aí. Solta aí! Reforços e dispensas. Cadê as contratações, né? Estão acabando com o meu Vasco. Pois é, eu já não tô com expectativa de chegar mais ninguém, não. Pra chegar esses marquinhos da vida também nem precisa chegar, né? A gente vai com o que tá aí mesmo e vamos vendo o que dá. Podemos desistir da vinda do Camisa 9? Ah, eu já desisti. Eu já desisti. Acho que se vier, vem um tão meia boca, tão meia boca, que é até melhor que não venha ninguém mesmo. Brian Ruiz, refugio ou aposta? Pra mim é refugio. O cara tá encostado lá no Santos, não joga moto em pão, tem problemas físicos, entendeu? Eu acho furada apostar no Brian Ruiz. Se for pra contratar o Brian Ruiz, é melhor subir com o Caio Lopes ou o Bruno Gomes? Com certeza. Com certeza. Até porque são jogadores que já estão jogando, então não vão precisar recuperar o ritmo de jogo. São do Vasco, então se valorizarem o Vasco ganha com isso. E vão custar um salário muito menor, né? Pro Vasco. Porque o Brian Ruiz, o salário dele é alto, né? Então teria vindo com o Santos pagando parte do salário. E mesmo assim, ainda era capaz de sair mais caro pro Vasco do que subir um garoto desses. Acredita que o Brian Ruiz pode vir e seria uma boa? Por tudo que eu já expus aqui, eu acho que não seria uma boa, né? E acho difícil de vir também. O Vasco tá numa situação financeira ruim aí. Acho que seria um erro até trazer um cara com tão pouca chance de dar certo. Aí, só pra encerrar essa questão do Brian Ruiz, vamos supor que ele venha e dê tudo certo. Ele leva um tempinho pra se adaptar, mas termina o campeonato aí sendo os destaques do Vasco. O que vai acontecer? Ele vai voltar pro Santos. Então o Santos vai querer vender ele pro Vasco por um preço que o Vasco não tem como pagar. Ou vai aparecer um terceiro time com mais dinheiro e vai levar ele do Vasco. E o Vasco vai ficar a ver navios, entendeu? Não vai ganhar nada por isso. E vai começar o ano que vem com o mesmo problema que tem hoje. Que é ser um cara pra resolver o meio campo do Vasco. Então, assim, mesmo que a melhor hipótese aconteça, que já é rara de acontecer, ainda não vai ser um bom negócio pro Vasco. Então acho que o Vasco tem que mudar o pensamento e parar de insistir com esse modelo de negócio que deixa a gente sempre derrapando no mesmo lugar. Esquema tático. Sem criação no meio, sem evolução dos meias, resta esperar o quê? Resta esperar muito sufoco até o final do campeonato, né? Pra fazer gol, acho que o Vasco vai penar até o final do campeonato e não tem jeito. Só reformulando o elenco pra dar certo. O que tá faltando pro Vasco fazer gol porque tá difícil? Cara, pra mim o principal problema é falta de qualidade técnica, né? Lá na frente. Quando pega uma defesa mais fechadinha, falta aquele cara que decide sozinho. O Vasco não tem isso. Não está na hora do Lucha tentar outras peças pro meio campo, não? Felipe Bastos, Marco Júnior e Raul? Cara, o Raul é titular do time. O Marco Júnior entra sempre também, né? Perdeu espaço aí com a chegada do Marquinho. Então, restaria o Felipe Bastos. Esse não tem que entrar, não. Com o Rossi fora, não seria melhor adiantar o Pikachu e colocar Cáceres na lateral? Olha, se o Rossi tivesse fora definitivamente, até concordaria. Mas como a tendência é que ele volte aí nos próximos jogos, eu acho que é melhor manter o Pikachu na lateral mesmo. Deixa o Pikachu ali se entendendo melhor com o Oswaldo Henrique, com o Raul, que joga ali do lado dele, recuperando ali as suas lembranças de lateral. E aí, quando o Rossi voltar, ele voa lá na frente com ele. Elenco. Por que o Marrone erra tudo e nunca sai, enquanto o Lucas Santos segue injustiçado e sem chances? São duas coisas diferentes, né? Porque o Marrone, quando ele sai, eventualmente, quem entra não é o Lucas Santos. Então, são duas questões diferentes. O Marrone, eu acho que ele ainda é titular, porque ele cumpre uma função tática muito importante. Ele é um dos atacantes que mais rouba a bola no Campeonato Brasileiro. E treinador gosta muito disso, né? Não tem. Não tem quem botar a melhor no lugar dele. Essa que é a verdade. E já o Lucas Santos é uma questão de escolha do treinador, né? Aparentemente, o Luxemburgo não leva a fé no Lucas Santos. Nunca nem deu uma chance sequer pra ele. Não sei se pelo tamanho ou por quê, mas o Luxemburgo não gosta muito dele, não. Tales Magno, titular absoluto? Cara, pelo que eu vi dele até agora, acho que sim. Seria a minha grande aposta de destaque pro Vasco no segundo semestre. É o garoto. Pra mim, titular absoluto. Tales ou Marrone? Eu acho que a gente não precisa decidir necessariamente. Dá pra jogar com Tales e Marrone. Mas, se for pra escolher ali na pelada, pô, Tales, sem dúvida. Thiago Reis não merece mais chance, não? Acho ele bem promissor. Cara, se você for analisar aí o nível de aproveitamento dos moleques da base, o Thiago Reis tá tendo bastante chance. Entra sempre durante os jogos aí, tá acima da média. Acha que já tá mais que na hora do Luxemburgo barrar Marquinho e Bruno César? Acho que sim. O Marquinho, pô, eu espero que depois da chance lá contra o CSA, ele finalmente vá pro banco, né? Não sei, mas é a minha expectativa. E no caso do Bruno César, acho que rolou uma precipitação, né? Botou o Bruno César no final do jogo contra o Fluminense, ele foi bem, resolveu o jogo, e já virou titular. Eu acho que ele devia continuar entrando no segundo tempo até recuperar a forma. Política. Por que aprovar empréstimo se não podemos pegar o dinheiro? Pois é, aprovar o empréstimo ali dentro do clube é só a parte mais fácil, né? Depois tem que arranjar quem queira emprestar dinheiro pro Vasco, com o Vasco com essa fama aí de mal pagador. É a parte mais complicada, é a parte mais complicada, mas não é o único problema também, né? Parece que o Vasco não tá querendo pegar esse dinheiro, com medo de ver ele ser penhorado por algum dos credores do Vasco. Quer dizer, a situação é bem complicada. Como o Vasco pode se livrar das malditas penhoras que asfixiam o clube? Cara, não tem jeito. Não tem caminho mágico. Tem que sentar com todos os credores, negociar com eles lá uma parcela, um desconto, e pagar. Pagar o que ficar combinado. Você acha que essa vai ser a diretoria de 2020? Como assim? Se eu acho que eles vão se reeleger no final do ano que vem? Eu espero, sinceramente, que não. Espero, sinceramente, que não. Difícil. Cada dia é mais desanimado. Essa política cancerígena do Vasco tira todo o meu tesão. Cara, é difícil. Tem dias que realmente fica difícil. Tem que parar de pensar nisso aí, senão a gente acaba jogando a toalha mesmo. Expectativa pro futuro. Balde de água fria e esse empate de domingo. Pois é. Pra quem tava esperando um Vasco aí decolando nas próximas rodadas, deve ter sido frustrante mesmo. Mas não é motivo pra desespero também, não. Vamos torcer pro Vasco conseguir fazer uma campanha aí regular, pelo menos. Sua expectativa para o duelo contra o Goiás? Cara, eu acho que vai ser um jogo difícil. O que a partida contra o CSA mostrou é que todo jogo nesse campeonato vai ser difícil. Mas eu tô com a esperança de que a gente possa voltar com uma vitória assim. Você acha que o Vasco vai embalar no Brasileirão ainda? Embalar eu acho que não, né? Espero que ele consiga manter aí um aproveitamento alto. Quem sabe consiga mandar umas duas vitórias consecutivas. Isso é o máximo que eu espero do Vasco. Genéricas. Como pode o Fluminense ter uma dívida maior que a do Vasco e conseguir contratar jogadores bons? Cara, contratar o jogador é fácil. O difícil é pagar o jogador, né? Tem que ver se o Fluminense tá contratando e vai conseguir pagar esses caras. Essa que é a dificuldade. De repente, os caras tão preparando uma bomba relógio pra eles que só vai estourar só lá na frente. O Vasco já fez muito isso, né? Tanto que a gente vê toda hora aí renda do Vasco sendo penhorada pra pagar contrato antigo. Então, assim, eu não sei. Não sei se o Fluminense tá fazendo certo, tá fazendo errado. Não me importa muito também. Mas eu sei que na situação do Vasco, a gente tem que cortar, parar de ficar criando dívidas novas. Então é bom não gastar dinheiro com isso mesmo, não. Qual a medida que o Vasco pode tomar em relação a esses erros absurdos do VAR? Assim, não tem nenhuma medida prática que o Vasco pode tomar, mas eu acho que tem que reclamar. E reclamar lá na CBF, na comissão de árbitros, no lugar certo. Porque é aquela coisa que a gente vê na vida, né? O cara chato sempre é menos incomodado. Você tem que pedir uma coisa. Duas pessoas podem fazer. Um reclama de tudo, o outro aceita na boa. Tu vai sempre no que aceita na boa. Então o Vasco tem que ser aquele cara chato. Tem que ser aquele time que a arbitragem pensa duas vezes antes de errar contra, sabe? Pô, mas, cara, se prejudicar o Vasco, isso vai dar uma dor de cabeça. Vai dar injeção de saco pra gente. Acho que isso que alivia muito pra Flamengo e Corinthians. Vasco ou Vasco? Cara, eu vou dar uma resposta aqui um pouco diferente do padrão e vou dizer... Vasco. Então é isso aí por hoje. Espero que vocês tenham gostado das perguntas e tenham gostado ainda mais das respostas, né? Foram perguntas bem bacanas. Diga aí nos comentários o que vocês pensam de tudo que a gente abordou por aqui. Não se esqueçam, vou repetir mais uma vez, de curtir o vídeo, assinar o canal, seguir a gente lá no Instagram, sobre Vasco Underline oficial. E ficar ligado porque logo mais a gente volta com mais vídeos falando do nosso Vascão. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar, se tornando um apoiador em apoia.se.br ou sendo um membro do canal aqui no YouTube.